e é isso aí rapaziada estamos aqui na roça aqui fazendo horinha né e se a gente de tudo for só pagar apagar a gente não aguenta não rapaziada então a rotina do souza essa aqui ó quando eu não tô viajando tô aqui na rocinha aqui ó fazendo horinha aqui ó você pode ver aí rapaz limpando aqui deixar os capinhos aqui livre né para quando os gado entrar aqui os gado poder comer de boa aqui rapaziada tem pessoas que pensam que o souza nordestino né tem uma vida boa é só viajar mas a vida do souza é só viajar não rapaziada souza ele dá duro no horário vago viu aí estamos trabalhando aqui arrancando esses matos tudo aí ó a ferramenta do souza aqui ó mostrar para vocês verem aqui ó é uma força rapaziada que vocês não sabem se aqui é uma força aqui ó estamos aqui limpando aqui ó deixando tudo limpinho assim ó só o capinho deixando um capinho e podando as árvores grande né mas pode ver tem essa árvore aqui ó olha como ela tá aqui ó né agora vou podar ela também aqui deixar ela todo no no grau é isso aí rapaziada muitas pessoas pensam que a vida do souza nordestino é meio maravilha é só montar em cima do alvotoque sai por aí viajando conhecendo pessoas novas conhecendo lugar novo mas não rapaziada a vida do souza nordestino é meio maravilha não quando eu não tô viajando tô aqui na roça aqui ó limpando aqui podando as árvores aqui ó pode vir aqui essa árvore grandona aqui ó vou podar todinha aqui entendeu porque se eu for pagar para alguém como é que vai sobrar dinheiro para viajar rapaziada então quem tem que meter mão é eu mesmo beleza aqui você não conhece aqui é com a força aqui ó e eu uso ela assim rapaziada ó pode ver aqui ó aqui ó Vamos lá. Vamos lá. Tá pensando que é moleza, rapaziada? Não é moleza não. Aqui é onde o fio chora e a mãe não vê. Essa aqui vai ter que sair. Tá muito torta aqui. Meio ruim. Cortar ela aqui. E a forcinha soltou. É, rapaziada. Infelizmente não teve como eu finalizar ali porque a estorvenga soltou. E a lei é grande, então vou ter que pegar uns pequenos aqui. Vamos lá. Tchau. 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 aqui, foi a que eu fiz, já tem mais ou menos um mês e pouco já, você pode ver que os matos até secos aí, que eu já cortei aí eu podei as árvores grandes eu gosto de podar todinha, eu não arranco as grandes não, entendeu rapaziada? Eu deixo as árvores grandes, aí podo ela e arranco só as pequenas olha os capinhos como vem rapaziada chamar por Deus agora comprar uma vaquinha, bota aqui pra se degustar desse capinho olha o pasto como tá aqui vale a pena demais você trabalhar rapaziada o capinho tá bonito, viu? essa terra aqui, quando eu comprei aqui, muitas pessoas até zombaram de mim, dizem que aqui era uma terra infrutífera que não prestava aí ó, como tá o capinho aí rapaziada entendeu? tudo é dono se você tem uma coisa e você cuida, você zela ela vai fluir, ela vai andar rapaziada você pode andar, vai ver aí olha como tá aqui ainda falta limpar isso aqui todinho essas árvores ainda não podei toda ainda vou tirar aquele cupinho ali que ele mata as árvores você pode observar aí eu podei tudinho aqui meti a mão pra dentro aí ainda falta limpar ainda, viu? falta limpar mais ainda aqui tem uma caatinga aqui fechada você pode ver aí ó aqui é uma mata fechada ainda aí ó só falta essa parte toda aqui ainda vou entrar dentro dela ainda pra arrancar aí ainda tem um tanque pra limpar rapaziada vou esperar só esse tanque que ele secar porque ele tá cheio de chuzeira cheio de areia aí ele não tá segurando água vou esperar ele secar pra eu comprar um carro de mão né que é conhecido como galinhota e meter pra dentro aí vou limpar eu ia pagar uma máquina pra limpar ele mas se eu pagar os outros eu mesmo vou limpando nas minhas horas vagas aí né e ainda falta essa área toda aqui ó pra meter mão ainda vou arrancar os matos pequenos todos aí podar as árvores grandes todas aí e tem essa caatinga aqui embaixo aqui ó que ela fica numa baixa essa aqui eu não sei se eu vou mexer nela não rapaziada acho que não vou mexer nela não essa aqui eu vou deixar olha que paisagem linda rapaziada eita que lugar lindo ó aqui é o paraíso rapaziada aí ó olha que lugar lindo aí tem essa caatinga aí ó é uma mata toda fechada aí ó toda fechada essa mata aí mas eu acho que eu vou podar por dentro ainda futuramente eu vou entrar aí dentro aí vou podar os matos baixos ou se eu vou arrancar os pequenos e podar os grandes né é isso aí devagarzinho a gente chega lá rapaziada devagarzinho a gente chega lá como já tá já daqui um dia pedir força a Deus comprar umas duas vaquinhas colocar aqui dentro né devagarzinho pra Deus abençoar beleza rapaziada então é isso aí é como eu sempre falo quem dorme sonha quem vive realiza é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí